O Jeep Preto tá mó doidão ali, véi Não sei se dá pra ver, tipo assim O tiozinho tá mó louco, valeu, Outlander, liga a luz, caralho Seu viado O cara passar o Outlander pela direita, véi Mó treta, vixe Ó lá, ó lá Tiozinho do Jeep tá mó maluco, véi Vou adotar a placa Mike Fox Eco, 6133, Mike Fox Eco, 6133 Música 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 Música